E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos, porque... Galera, cês viram em um vídeo anterior que o farol da XJ quebrou, isso mesmo, o farol da XJ quebrou. E galera, a gente vai ter que levar a XJ lá na oficina pra pegar e trocar o negócio do farol, mano. Eu queria amarrar ali o farol, mas não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar hoje a XJ em cima da Ranger. Vai ser muito louco isso aí e a gente já vai levar a XJ lá na oficina, beleza? Bom, vamos lá agora então. Eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Muita gente me pergunta qual que é o editor de vídeo que eu uso. E galera, o editor de vídeo que eu uso é o Filmora Wondershare. Dentro do Filmora Wondershare, mano, tem um pacote de efeito lá muito top que chama Blockbuster. Dá pra fazer várias coisas, dá pra você alterar a cor, dá pra você mudar a tonalidade, dá pra você fazer um monte de coisa bacana. Olha aí, se liga, gente, que é muito top mesmo. Então se você quiser baixar esse editor de vídeo, você encontra no primeiro link da descrição, baixa lá. E o pacote, mano, é muito top. Dá pra fazer bastante coisa com o aplicativo do Filmora Wondershare. Mano, muito top mesmo. Bom, agora galera, vamos esperar o Bruno e o Modena chegar aqui que eles vão me ajudar a carregar a XJ ali em cima da caminhonete pra gente levar lá na oficina, beleza? Então vamos esperar eles aqui agora e começar a arrumar a XJ, que a XJ vai ficar zera de novo. Olha o jeito que tá esse negócio. Tá quebrado, quebrou aqui bem na travinha. Até pensei em passar uma fita aqui pra prender, mas é perigoso, sei lá, soltar no meio da rua, cair e quebrar mais ainda. Então vamos colocar lá na caminhonete. Agora você pule. Peraí, pega os dois, um de cada bengala. Pega aqui, pega aqui. O Bruno vai ter que descer. Na bengala, na bengala. Sim. Desce, Bruno, na área de gasolina. Vai. Pega um de cada lado, na bengala. Tchê, não sei se levanta essa moto que tem dois assim, não. Levanta, mano. Na frente, levanta. Eu vou puxar aqui também. Vai. Vai. É o seguinte. A frente já foi, agora falta o resto. Tem que vir um sair da frente pra não jogar esse bagulho aqui, ó. Mano, vai puxando ela de lado, hein. Isso, moleque. Ó, o morango tá tudo ralado, mas quem foi. Tchê, agora é o seguinte. Um vai ter que ir na frente e dois aqui atrás pra levantar a traseira aqui bastante pra não pegar logo. Tem que bregar ela aqui, velho. Pode vir mais, eu acho. Não precisa bregar não. Ai, nossa, que peso. Aí, agora já pegou o escape. Vai, mano. Tá foda, irmão. Vamos fazer a academia. Pera aí. Puxa ela pra lá agora. Põe ela assim, ó. Vai, moleque. Tchê, porque eu tô aqui já na... Cotoco, irmão. Vai. Agora tem que pegar assim, tchê. Tem que pegar com o joelho. Pera aí, mano. Encaixa ela bem de cantinho. Isso. Vai indo devagarzinho. A tampa vai ter que ir aberta, mano. Vai. Não vai fechar. Tá bom. Vai aberta mesmo. Fazer o cabelo. Tá bem? Deixa que ir ao joelho, pelo amor de Deus. Não vou ter que amarrar o painel ali de qualquer jeito mesmo, porque senão vai ficar batendo tudo ali e o negócio vai cair. Daí é perigoso estragar os fios, o resto das coisas. Aí, ó. Aí. Colocou esse pano aqui, ó. Porque se colocar o contato desse negócio aqui direto com o guidão, vai riscar. Não, pessoal, não, Mike. Mas já tá botando o pano pra não fazer isso? Vai colocar o negócio ali. Só esticar. Nossa, que bagulho louco. Rapaz, aqui é motor de caminhão, rapaz. Tá com a traquinha aqui também do Marcelo, eu vou falar a verdade, hein? Periga, hein? Cuidado aí, Mike. Ela vai fazer um pum, segura ela. Bom, galera, a gente já tá chegando ali na oficina pra trocar aquela peça do painel. E, mano, XJ tá ali atrás, eu tô com medo da moto caída ali, que vocês não fazem ideia, mano. E agora, trocando aquela ali, eu posso voltar a rodar com ela, né? Porque com o painel pendurado nos fios, não tem como a gente dar um rolê de moto, assim, de boa, sabe? Então, já vamos levar lá agora, pra gente pegar e trocar. E a moto vai ficar nova de novo. Aí, mano, é só matar a saudade, que já faz um dia que eu não ando com ela. Então, mano, nossa, já tô até triste, mano. Tô com maior saudade da XJ, galera. Sério, mano. Ah, você tem que pegar a XJ, né, mano? XJ parada, não vira, né, galera? Então, chegando ali já, vou começar a trocar a pecinha ali, né? Na verdade, eu não. Vou pedir pro pessoal da oficina trocar, porque eu não manjo. E eu tenho medo de pegar e estragar tudo e ferrar a moto. Daí, já começou a ficar a pé. Daí, é mais um dia sem XJ. Aí, eu ia até arrumar a XJ de novo. Para, para, para por aí. Então, já estamos chegando ali e vamos trocar essa peça do painel. Ali, ó, tá bem segura. E tomara que não caia dali de cima, né, mano? Porque senão, meu Deus. Rapaz, mas aquela cordinha lá de trás que tá salvando tudo. Com certeza. Mano, o pior de tudo é a fome que eu tô. Vocês sabem, né? Gordo é uma desgrama. Gordo, mano. Fica com fome toda hora. Então, vamos ver se a gente já pega e bate um salgado ali na padaria. Salgado, meu irmão. Uma coxinha nervosa, tá ligado? Porque, mano, tô com fome. Ainda não almocei. E eu tenho que arrumar a moto. Porque senão, igual eu falei, eu vou ficar sem XJ. Daí, sem XJ não tem alegria. Sem alegria não tem vídeo. Daí, não tem canal. Daí, ferrou. Entendeu? Então, vamos bater um salgado ali também, que eu já tô com fome. Olha aqui, mano. Vocês acham que é fácil manter esse feed de nove meses aqui? Não é não, mano. O negócio é bruto. É difícil, mano. E a gente conseguiu. Colocamos a moto em cima da carroceria da Ranger. Ah, moleque. Agora só faltou mesmo, galera. Pegar, fazer desse jeito e ir pro fluxo. Já pensou? Que louco. Aí, não pode mais, né? Não dá mais. Não tem mais fluxo. Então, muito triste. Bom, vamos. Chega de rolação. Vamos trocar esse negócio agora. Chegamos aqui na oficina. E agora eu quero ver pra tirar a XJ daqui de cima. Olha aqui. Essa corda aqui é que segurou a moto, tá ligado? Essa moto aqui. Ó. Essa foi a porta que segurou tudo. Forte, mano. Essa corda aí com certeza salvou. Salvou a pátria? Vamos tirar essa moto aí de cima agora. Agora eu quero ver, hein, mano. Eu só quero ver como que a gente vai tirar daqui de cima porque a moto é pesada. Pesa 200kg a XJ. E, mano, eu tenho que fazer força aqui. Faz tempo que eu não vou na academia, sabe, galera? Então, não sei se eu tô com força pra isso aí, não. Mas vamos tentar, né? Mano, só tô com medo da moto cair dali de cima que vocês não fazem ideia. O negócio cai. Vai dar ruim. Vai do chão, não passa, né? Oi, meu Deus do céu. Nossa, Bruno. Com medo? Pegou, Mike? O quê? É força, mano. Ô, Léo, pega aí, não. Pega aí, não. Pega aí, não. Eu não tô preparado pra um evento desse forte, não. Pega aqui, ó. Ô, Léo, vem aqui me dar uma ajuda. Deixa eu jogar a traseira mais pra cá, Marcelo, pra ficar melhor. Sei lá, né? Segura na roda, vai. Olha o que tem aí na coroa aí, ó. Aí. Vai. Meu Deus. Pera aí, desce, meu Deus. Vai aí, porra. Desce. Ó o grau, ó o grau. Pera aí, pera aí. Não, não segura, caralho. Isso aqui dá pra tirar uma foto. Prova o disco. Pro chão, não passa. Então solta. Ó o grau. Já tô. O cara só não ganhando narguilha, mas... Não tinha o que fazer, ué. Não é, mete a mangueira de narguilha, a gente chama. Devolve o pano da mãe do Mike, senão ela fica brava. Agora, vamos começar a trocar essa chapinha aqui do painel. Tem uma novinha ali me esperando, mano. Partiu. Vem. 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 Vem, vem a cagada ser feita. Vamos começar esse troço aqui agora. Que quebrou aí, Marcelo? Suporte aqui. Só isso aí? Só. É que isso aqui segura painel, farol, segura tudo. O pedacinho tá aqui, hein. Tem coisa errada aqui, hein. Esse suporte não dá certo aqui. Isso, Marcelo. É disso que o Brasil gosta. Gambiarra. Vai, vai, martelo, martelo, ó. Vamos fazer a chapinha do XJ. De martelado e martelada, nós chegamos lá. Porque a chapinha parece que é diferente, mas fé no pai que a chapinha sai, moleque. E o painel vai voltar a funcionar. Vai fumegar, gente. Vai fumegar lá. Já tá quase. Tá quase. Quase, 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 quase não deixou ainda. Não vai, vai. Não bate, não. Tá bem pouquinho. Tá dando certo, tá dando certo. Agora é só colocar a capinha. Vai pra zober, vai pra zober. Fica soltado as coisas. Fazeram aí? Não, né? Fazeram, moleque. Bom, já tá praticamente terminado aqui. Agora é só apertar os parafusos e centralizar o farol dela. Porque normalmente quando você tira o farol e coloca de volta, ele fica descentralizado. Aí tem que centralizar, entendeu? Bom, vamos terminar aqui agora e o negócio vai ficar chique. Mano, terminou aqui. Acredito que tenha terminado, né? Vamos rezar que o negócio tenha ficado filé. Tá top, filho. É só montar e acelerar, meu. Só faltou um pouquinho. E aí tá mais uns 4 graus. As senhoras interesseiras. A tiazinha ali viu a XJ, filho? Queria ver se fosse a Tuday. Se fosse a Tuday, não ia ter essa brincadeira. Não, se fosse a Tuday, você tava ligando pra polícia. Ó, o barulho aí, ó. Que não tá certo esse barulho, não. Eu acho que a Tuday ia dar mais, porque a Tuday é da época dela. A Tuday é da época que os paqueras, né? Eu acho que agora ficou zero aqui. Vamos testar, vamos dar uma ligadinha. Meu Deus. O painel tá acendendo, tá funcionando tudo. E a buzina? Tá sem buzina. A buzina estragou lá na loirinha. Vou colocar a buzina diferenciada na XJ. Comenta aí a buzina que vocês querem que eu coloque na XJ, que vocês vão ver o negócio. Vamos testar aqui, vamos dar uma partida agora, né? Ih, fundiu. O bom que agora a moto ficou zero. Mas eu tenho que vazar daqui, porque vocês já sabem que quem trabalha ali, ó. Ali, ó. Lá. Então. Aqui nós tá em risco, galera. Tá em risco. Corre. O namorado da interesseira tá aqui por perto. Ele trabalha ali ainda? Mano, só falar pra você que esse cara pediu as contas. Sério? Que ideia. Por quê? Não sei. Deu um B. Olha isso. Você aprontou com esse cara. O cara ficava gritando ali na frente? Ficava. Você mesmo, mano. Passava acelerando ali, ó. Eu só fico uma vez. É. Uma vez foi o suficiente. Perdeu o trampo, perdeu a namorada. Perdeu a namorada, o respeito, a dignidade. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu até a honra. Até a honra. Que é o mais importante do homem e a honra. Bom, galera. Acabou de arrumar a XJ. Agora ficou zero. Ficou top. Então é só rodar de novo, cortar giro, acelerar, trollar todo mundo. E o negócio vai ser doido. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Comenta aqui abaixo o que você achou. Beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E até a próxima.